Vem pra cá, Alex Caldeira! Mais prima, mais um jacaré! Eu hoje sonhei com você na madrugada Não pude esconder o meu pranto e chorei, minha amada Você partiu, me deixou sem ter motivos Quantas vezes chorei, implorei sem seus beijos, não vivo Agora não sei o que faço para ter seus carinhos de volta Como eu queria ouvir você bater nesta porta Bata na porta, eu preciso te ver de novo Estou te pedindo socorro, a saudade quer me matar Bata na porta, e acabe de vez com a solidão Você é metade do meu coração E tudo que quero na vida É seus abraços de volta Eu hoje sonhei com você na madrugada Não pude esconder o meu pranto, minha amada Você partiu, me deixou sem ter motivos Quantas vezes chorei, implorei sem seus beijos, não vivo Agora não sei o que faço para ter seus carinhos de volta Como eu queria ouvir você bater nesta porta Bata na porta, eu preciso te ver de novo Estou te pedindo socorro, a saudade quer me matar Bata na porta, e acabe de vez com a solidão Você é metade do meu coração E tudo que quero na vida É seus abraços de volta E aí, Alex Caldeira Como é que você está? Prazer estar te recebendo aqui Seja bem-vindo, viu? É um prazer enorme conhecer você E estar aqui pela primeira vez no seu programa Obrigado pelo apoio Imagina, o prazer é todo nosso Que aliás, parabéns pelo romantismo Música que realmente o nosso telespectador precisa Música romântica Eu acho que está faltando música romântica, né? E você já fez muita gente se casar com esse musical, né? Edson, ou Alex? Com certeza, com certeza Eu acho que muita gente E já toquei muitos casamentos também Você já arrumou casamentos E já destruiu também, né? Agora nós casamos com a música do Alex É verdade, tem razão Às vezes destrói também É, destrói É verdade Não, mas o que o nosso espectador está querendo É realmente isso E essa música é de quem, Alex? Essa música é do meu grande amigo, Robert E você, é a primeira vez que ela é gravada? É a primeira vez? Ou já foi gravada em outras oportunidades? Não, nunca foi gravada em outras oportunidades Não, nunca foi gravada em outras oportunidades Inédita Primeira gravação, Alex Caldeira Ei, Alex Caldeira Esse aqui é o seu CD Esse é o novo CD, né? Com 21 faixas, sendo 10 músicas regravadas E 11 músicas inéditas Tem até música do Roberto Carlos aqui Tem uma música em limite que eu gravei dele Que é a faixa Arruma um pouquinho a faixa 20 Deixa eu falar com ele Em cima dessa música aqui, carioca Ô, Alex De onde que você é? Ó, eu sou de Minas Gerais Sou da cidade de Unaí E mais resíduo em Brasília Unaí, Minas Gerais E... Como é que é Pra o pessoal aceitar esse ritmo gostoso lá na sua terra? O pessoal gosta, curte você bastante lá? Nossa, graças a Deus O pessoal gosta muito, né? E na verdade todos nós somos românticos, né? Quem não tem sua namorada, né? Que às vezes perde a namorada Fica com saudade dela Quer que ela volta de novo, né? Amar é bom demais, né? Então eu falo de amor Falo de romantismo Muitos... É... Tem... Não dão valor Muitos... Querem ganhar Mas... Não sabem como fazer Pra que essa conquista aconteça Né, Alex? É verdade Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma dica boa pra você Compra o CD do Alex Caldeira Bota a mulher pra ouvir E tá resolvido Tá resolvido Tá caso muito na certa Isso aí Bota... Aumenta um pouquinho essa do Roberto e do Erasmo aqui É a faixa 21, carioca 21 Essa é do Gilberto... Essa é do Gilberto Gil É versão do Gilberto Gil, né? Essa é do rei, Roberto Carlos Na voz do Alex Caldeira Alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa Beleza, carioquinha Pode parar Beleza Ô... Alex Pra o pessoal estar acompanhando o seu... Pode segurar, Priscila Pode mostrar pro nosso telespectador Pra o pessoal estar acompanhando o seu trabalho Na internet Como é que te encontra lá? É no meu Facebook Só de procurar amigos lá Alex Caldeira Vai minha chave Tem dois Facebook Alex Caldeira Alex Caldeira Pra quem gostar pode ser Alex Caldeira também Só que sem o i Não muda muito, né? Não muda muito, não, né? Pra escrever não muda muito Não, não muda não Alex Caldeira vai entrar no meu Facebook Lá, sei todo mundo E o seu telefone pra shows? O telefone pra... Eu tô com a gravadora agora É... Alphaville Music Fechei um contrato com a gravadora aqui de São Paulo E o telefone é dele Que vai aparecer aí no... No seu vídeo Vai aparecer o telefone dela Porque é tão novinho a nossa parceria Que eu não consegui gravar ainda Sabe o telefone Mas vai aparecer no vídeo pra vocês Mas tá bom Alex Caldeira direto de Minas Gerais Morando em Brasília agora, né? Morando em Brasília Mas de Unaí e Minas Gerais Pra todo o Brasil Obrigado Sucesso pra você Obrigado a você Um beijo Leve o nosso abraço lá Pros nossos amigos de Brasília, viu? Com certeza mandarei um abraço de vocês pra eles Obrigado, Alex Sucesso pra você Até mais, tchau Ei, programa do Jacaré E aí, tchau E aí